Bola o Anderson, a cabeçada vai sobrar para o Elber, olha só que perigo, o Elber saiu, o cara, o cara bateu, espalmou o goleiro, voltou, veio o chute, defendeu, voltou! Para vir para a finalização, para marcar o segundo gol do Bahia. Olha o passe do Clayson, a bola é boa, a Elber voltou, Elber não conseguiu chutar, deixou Gilberto! Descontou o resultado, a vitória por 2 a 1 da equipe do Fortaleza. E aí o Mattson com a bola, já levantou Nário, toque de cabeça! Confiança! Pressionou, ganhou a bola, olha o Mikael, puxou para a perna esquerda, a batida, a bola! Copa do Nordeste, esse duelo de líderes, olha o Confiança, Marcelinho entrou na área para o meio dela! Bola, a defensiva do Sport já roubou o Felipe Cordeiro, o passe, a bola boa, para o Araboa, a chance com o gol, bateu lá dentro! Mão na cintura, concentração total, cara a cara, face to face, ele o goleiro, vai para a bola devagarinho, preparou, bateu, para dentro do gol! Vai dar o Vinícius, Rodrigão lá na área, Vina, cruzou, para a cabeça do Rodrigão, de cabeça cruz! Chega ali pertinho, vem cruzamento na área, primeiro atrapalho, desvio de cabeça, Lohan, tocou para o gol! Sobrou, Bruno Pacheco, para o Felipe Bachola, caprichou, ergueu a cabeça, a bola também! Dico acompanha, tenta evitar a saída, deixou sair porque o lateral aí do Botafogo já toca com o Neilson, jogou para a área, olha o perigo, toque de cabeça! Na experiência do Didira, goleirão Andrade no gol, autorizado, Didira, perna à direita, na bola, bateu! Tricolou! Diogo dentro da área, aí o cabeceio, defesa, a ação do Michael Clayton, bateu! Movimentação do Santa, para o Nordeste, cruzamento dentro da área, ela passa! Tricolou! Alisson Baby, ele balança para cá, para lá, Alisson Baby chega, diminui os espaços, Felipe Gabriel, tenta jogar individual, levou vantagem, Michael Félix dentro da área, olha o toque! Tricolou! Gol! Abertura de jogada, o domínio, vem o ABC, tenta clarear, balançou para cá, para lá, Jailson, bate! Gol! Lateral que pertence à equipe do Náutico, Eric tem pressa, já cobrou na curta com Hereda, Hereda balança para cima da marcação, levou vantagem, tapa na frente, para o gol! Essa bala sobra vai entrar! Gol! Gol do Náutico! Até estava um pouquinho mais recuado, Rafael Longuini mais lá, lá frente, já pega o Vitória outra vez, Carleto faz o lançamento, chega no bem, Léo Ceará, recolheu, perna canhota, bateu! A quinta rodada da Copa do Nordeste, a maior competição regional do país, entrando em sua reta final de primeira fase, para saber quem se classifica, olha a batida do Xandão! Acertou a arbitragem nessa vez. Para mim também não houve nada, hein? Juliana Lisboa! Olha o Vitória, Jason Magrão bateu no gol! 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 Gol!